Segundo meios de comunicação israelita, Estel Aviv examinou esta noite uma proposta de trégua mediada pelo Egito, sem no entanto ter tomado uma decisão. O executivo israelita sabe que conta com o apoio dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, mas foi aconselhado por Washington a evitar uma escalada do conflito. No lado palestiniano, o líder do Hamas no exílio, Khaled Mechal, evocou um possível cessar-fogo, mas insistiu no fim do bloqueio israelita à faixa de Gaza. Mechal disse também que o problema não começou com os rockets de Gaza, mas com o assassinato israelita do número 2 da ala militar do Hamas, Ahmed al-Jabari. Apesar do papel do Egito para acalmar a situação, a questão ainda não chegou ao ponto que conduzirá ao fim dos disparos de rockets. Depois de ter recebido Mechal no Cairo, o presidente egípcio tem encontro marcado com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que se vem juntar aos esforços diplomáticos no terreno.